E aí galera, você está no Edcar Play. Neste guia, você vai aprender como organizar todos os seus veículos nas suas garagens e vai ter várias dicas de como fazer isso de forma fácil e rápida. A intenção desse guia é para você saber de cabeça onde estão todos os seus veículos e ter todos eles organizados vai te ajudar a gravar os nomes de cada veículo e saber a qual categoria um veículo pertence de cabeça. A primeira coisa a fazer é separar todos os seus veículos por categoria. Escolha uma garagem para cada categoria. Eu vou mostrar neste vídeo como eu separei os meus veículos e quais garagens eu usei para cada categoria. Se você quiser fazer a mesma coisa, vai poupar muito do seu tempo. Como a maioria dos jogadores tem muito mais veículos categoria super do que outras categorias, é melhor reservar a garagem com a maior capacidade de armazenamento para os seus veículos super. Se você está vendo este vídeo, é porque provavelmente suas garagens estão bagunçadas. Então suas garagens executivas vão estar cheias de veículos de categorias diferentes, tudo misturado e bagunçado. Sua primeira tarefa será checar se todos os seus veículos super estão tunados com as modificações obrigatórias. E só depois de tunar que você vai organizar as garagens. Para nossa alegria, a Rockstar permitiu tunar a maioria dos veículos do jogo no Avenger a partir da DLC The Criminal Enterprises. Então faça isso para ganhar tempo. Pegue seu Avenger e coloque ele em frente à saída da garagem que você vai modificar os veículos primeiro. No meu caso, no meu exemplo, a garagem executiva. Eu vou mostrar na minha garagem executiva que fica na Maze Bank Tower, mas independente de onde fica a sua garagem, faça a mesma coisa. Quando você estiver chegando com um Avenger na porta da sua garagem, antes de sair do Avenger, veja se aparece no canto superior esquerdo da tela a mensagem Pressione tecla correspondente para entrar no porão do Avenger. Essa mensagem significa que quando estiver fora do Avenger com o veículo, vai estar aparecendo o checkpoint azul para você entrar na garagem. Se essa mensagem não aparecer com o Avenger parado, significa que ele está em uma localização inadequada para usar a oficina. Eu sei que para alguém pode parecer besteira fazer isso, mas é importante fazer isso para que você não perca tempo indo da garagem até a oficina mais próxima. O Avenger é uma oficina móvel que você pode colocar na porta da sua garagem, e isso é útil principalmente se você for tunar, por exemplo, 30 veículos de uma só vez. Ao devolver o seu veículo, lembre-se de colocar em ordem crescente na garagem executiva. Comece armazenando na garagem 1, depois na garagem 2 e por último na garagem 3, lembrando que cada garagem tem 3 andares de veículos. Eu, por exemplo, tenho somente 15 veículos super, até o momento da publicação desse vídeo. Então, eu não estou usando nem a metade da capacidade das 3 garagens que seria de 60 veículos. Curiosidade, por que eu escolhi colocar a categoria super na garagem executiva? Porque, para mim, é a garagem mais alto nível do jogo. Obviamente, por isso que ela se chama garagem executiva. Você provavelmente não vai ver um executivo andando em um carro popular, e sim em carros super, carros de luxo. Por isso que eu escolhi essa garagem para os veículos super. Outra curiosidade, galera. Todos os meus veículos, inclusive roupas dos personagens, são azul e vermelho, porque eu coloquei com a mesma cor aqui da logo do canal. Agora, vamos voltar ao guia. Como separar cada categoria em sua garagem? A melhor forma é entrar no veículo para ver na tela a categoria dele, que aparece na tela no canto inferior direito. Mas toda vez que você precisar ver qual categoria é o veículo, ter que entrar no veículo, pode tomar mais alguns segundos preciosos do seu tempo. E é meio chato ficar entrando em cada veículo. Então, para quem não sabe de cabeça qual é a categoria do veículo só olhando para ele, vou recomendar o uso desse site GTA Base. Exemplo, digamos que esse Corsita está lá na sua garagem executiva no B3, que você quer trazer para o Eclipse Tower Apartamento 2. Abre esse site no seu computador ou celular e aqui digite o nome do veículo. Quando você der Enter, vai aparecer a categoria do veículo. É só pegar o veículo e levar ele para a garagem que você escolheu para essa categoria. Fazendo isso, não precisa você ficar entrando em cada veículo para ver o nome dele no canto inferior direito da tela. O link desse site está na descrição desse vídeo. Agora vou mostrar como eu organizei todos os veículos por categoria em garagens diferentes. Tem gente que prefere organizar cada garagem com veículos de uma DLC, mas eu não faço isso por dois motivos. 1. Não é todo veículo que saiu de DLC para motivar essa separação. Tem veículos que estavam no início do jogo. 2. Na hora de ir para um encontro ou evento com amigos ou com seu comando, por exemplo, como esse aqui que nós tivemos mês passado no comando Diamonds, fica mais fácil você saber quando solicitarem para usar só carros potentes, por exemplo, pois vai lembrar que todos os potentes estão em uma única garagem. Agora se você deixar veículos separados por DLC em cada garagem, você vai ter em uma garagem veículos super esportivo, esportivo clássico, potente, copés e outros. E outra coisa boa, poderia ser um terceiro motivo de você ter cada garagem com uma categoria, é que você vai saber assim quantos slots de veículos você tem livre para cada categoria nova que você for comprar ou ganhar veículos na roda da fortuna, por exemplo. Tendo dito tudo isso, vamos às minhas garagens. Agora galera, eu vou falar para vocês o resumo das minhas garagens pós-organização. Eu fiquei então com as seguintes estatísticas em cada categoria. Super. Tenho 15 veículos super e 45 slots disponíveis para adquirir veículos super. Esportivos. Tenho 20 veículos esportivos e 0 slots disponíveis para adquirir esportivos. Se eu quiser mais que 20 veículos, ou eu coloco esportivos em mais alguma garagem vazia, ou vendo algum esportivo atual e compro um novo e coloco no lugar do esportivo que eu vendi. Esportivos clássicos. Tenho 4 veículos esportivos clássicos e 6 slots disponíveis para adquirir veículos esportivos clássicos. Potentes. Tenho 10 veículos potentes e 0 slots disponíveis para adquirir veículos potentes. Motos. Tenho 10 motos na sede e 0 slots disponíveis. SUVs. Tenho 5 SUVs e 5 slots disponíveis. Vans. Tenho 2 vans e 8 slots disponíveis. Esse é o resultado da organização das garagens usando esse método que mostrei nesse guia. Levei 2 dias para organizar todos os veículos nas garagens dessa forma. Você já organizou todas as suas garagens? E você organiza seus veículos por categoria ou por DLC? Me fala aqui nos comentários e vamos trocar uma ideia sobre tudo isso. Para você que é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Se gostou, espero que fique por aqui e se inscreva. Deixe o like e compartilhe o vídeo com seus amigos. Entre também no servidor do canal no Discord. O link está na descrição. Valeu por assistir e até o próximo vídeo.